Olá, bom dia, que a Graça e a Paz de Deus esteja contigo e toda a sua família nesse dia. Meditação diária, Joias Maravilhosas da Verdade de hoje, dia 26 de janeiro, tem como título Comendo o Livro, a Palavra de Deus. O texto bíblico está em Apocalipse 10, 8 a 10 e diz assim A voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo Vai, pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. O tempo a que o anjo se refere com juramento solene não é o fim da história deste mundo, nem o fim do tempo de graça, mas o período profético que antecede a vida do nosso Senhor. Ou seja, o povo não terá outra mensagem com tempo definido. Após esse período, a que foi de 1842 a 1844, não se traçará mais uma profecia com tempo definido. O fim da mais longa profecia alcançou o outono de 1844. A postura do anjo com um pé sobre o mar e o outro sobre a terra significa o alcance da proclamação da mensagem. Ela irá além das amplas águas e atingirá outros países, alcançando o mundo inteiro. O ato de comer o livrinho simboliza a compreensão da verdade e a alegre recepção da mensagem. A verdade a respeito do tempo da vinda do nosso Senhor era uma mensagem preciosa para a nossa alma. A decepção de 1844 confundiu a mente de muitos e isso os levou a rejeitar qualquer explicação sobre o assunto. Eram impacientes e incrédulos e muitos pareciam rebeldes, opondo-se decididamente contra a experiência do advento. Já outros não se atreveram a ir tão longe a ponto de negar o modo como o Senhor os havia guiado. Tais pessoas ficaram contentes em ouvir argumentos da palavra de Deus que harmonizariam nossa posição com a história profética. Ao ouvirem uma explicação daquele tão amargo desapontamento, viram que Deus realmente os guiava e alegraram-se na verdade. O desapontamento daqueles que aguardavam a vinda do nosso Senhor em 1844 foi realmente amargo, pois esperavam ardentemente por seu retorno. Estavam nos planos do Senhor permitir que esse desapontamento viesse, visando revelar os corações. Que história impressionante! Que Deus nos ajude a estarmos preparados. Mesmo que venham decepções em nossas vidas, mesmo que aquilo que esperamos não aconteça, mas que possamos continuar firme ao lado da verdade. Oremos, querido Deus, muito obrigado a Deus pela tua palavra, por aquilo que o Senhor deixou escrito para os nossos ensinamentos. Queremos te pedir que nos dê força para continuarmos lutando em meio às provas e provações e que possamos permanecer firmes ao teu lado, não negando a nossa fé, não desistindo de estar firme até a tua volta. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.